A Câmara de Vereadores recebe a exposição de obras de arte estilo campeiro. O organizador é o artista Volney Antão Marque. As obras foram reunidas a partir do acervo particular de Volney. Na exposição, o artista busca retratar o cotidiano do Gaúcho. Essa exposição na Câmara de Vereadores, uma nota que eu vi, estava selecionando para a galeria, aí como eu tenho uma galeria montada quase em casa, uma galeria de arte, e já surgiu a ideia de expor para outro público, um pouco diferenciado do que a exposição de Germena no ROE, que eu tinha feito algumas vezes atrás. O que é um tema, como o Gaúcho que eu sou, é um tema que sempre me atraiu. E são temas diversos, que abrangem desde o campesino, uma prenda, um gaúcho, um cavalo. Tem vários temas que eu consigo ampliar meu leque de opções, por exemplo, que pega um monte de gênero no gaúcho, desde o viagem com o cavalo, o gaúcho tomando mate. O leque é muito grande, as opções. Eu tenho uma galeria particular na minha casa, aberta ao público permanentemente, e depois, futuramente, outras exposições, outras cidades, outros estados. No mês passado, tive um convite da Prefeitura de Panamí, expulso lá há 15 dias, acabou maio, agora, no fim do ano, tem outras exposições marcadas, a gente vai assim, vai, aqui e ali, vai, se quando o pessoal vem. A exposição iniciou no dia 6 de julho, e pode ser conferida na Sala Eduardo Trevisan, até o dia 19 deste mês. Música 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 Amém.